You won't break my soul, you won't break my soul, I'm telling everybody, everybody. Comecei aqui cantando um hino, né? Convocando todos os adoradores da deusa Beyoncé, porque o vídeo de hoje é sobre ela, ou melhor, sobre mais um feito dela que quebrou a internet e, óbvio, né? Abriu a porteira pra enxurrada de memes. Bora falar do lançamento de Renascense. Faz uns dias que veio ao mundo o álbum Renascense, que é o primeiro de uma nova trilogia da Beyoncé. Renascense é o sétimo álbum de estúdio dela e o primeiro a ser lançado depois do aclamado Lemonade, que saiu lá em 2016, lembra? E é meio impossível ter usado por 5 minutos as redes sociais nos últimos dias e não ter visto pelo menos uma versão de vídeo com a música que eu cantei no começo desse vídeo. Essa música é Break My Soul, uma das faixas do Renascense. No total, são 16 músicas e... Olha que bonitinho! Essas músicas vazaram dois dias antes do lançamento, mas os fãs combinaram de não ouvir e esperar até o dia oficial. Fofo, vai? Já já eu te conto mais sobre as inspirações da Beyoncé pro álbum e sobre um acontecimento bem importante que teve essa semana, mas antes. Bora ver o que saiu de meme sobre isso? Primeiro ponto de surto coletivo foi a capa. Beyoncé toda cavalona em cima de um cavalo. Depois veio a tracklist, com destaque, pra ela, claro, a música Break My Soul. Nós também temos um público gay. Já participamos de parada, entendeu? De gays. E o que acontece? A gente também trabalha com gay. Nosso produtor é gay. Entendeu? O outro produtor também, que fica por trás dos vestidores também, é gay. Então a gente já tá acostumado, a gente acaba sendo gay também. Entendi. Mas uma outra canção que ganhou um buzz foi Alien Superstar. Um trecho, em específico, virou trilha sonora dos memes, que é uma parte em que a Beyoncé fala Unique. Unique! E eu queria fazer uma menção honrosa a um meme específico. A Beyoncé não é senhora do tempo, mas fez chover. É que no mesmo dia do lançamento de Renascense, choveu em São Paulo. Aí você pode se perguntar... O que isso tem a ver? A música que abre o álbum chama Summer Renascense, que numa tradução ficaria algo como o renascimento de verão. E fazia 48 dias que não chovia em São Paulo. Ou seja, mais um milagre operado pela deusa Bey. Você foi demais com essa letra. Você foi muito inteligente. Você foi especificado. Você foi, olha... Foi demais. Eu amei. Simplesmente, eu amei. Clique, tudo. Letra. As situações. Sucesso sempre. Agora que eu já servi memes, deixa eu servir um pouco mais de informação para quem quer se aprofundar no que está por trás das piadas. Poucas horas antes de o álbum sair, a Beyoncé fez o anúncio de que esse seria um projeto de três atos. Ela contou que o processo criativo do álbum demorou três anos e detalhou o trabalho que ela fez durante a pandemia. Ela falou que foi um tempo para ficar quieto, mas também um tempo que ela achou criativo. Ainda não se sabe muito sobre como essas partes vão ser divididas ou quanto tempo vai levar aí até a segunda parte sair. Da primeira, a gente pode dizer que é um trabalho que evoca bastante a era club. Tem muito das pistas de dança, com faixas ali do house ao dance. Inclusive, teve um encontro de titãs com participação especial de ninguém mais, ninguém menos que Madonna. E lembra que eu falei sobre um acontecimento importante dessa semana? Então, Renascense levou a Beyoncé ao topo da Billboard depois de 14 anos. Sim, 14 anos sem isso acontecer. Break My Soul chegou ao topo das paradas de sucesso nos Estados Unidos. É o primeiro single dela que chegou lá desde 2008, quando o Single Ladies conseguiu o feito. Lembra de Single Ladies? Não tem como esquecer, né? Antes de me despedir, eu pedi para o Rodrigo Ortega, o nosso repórter de pop aqui do G1, para ele falar um pouco mais para a gente sobre o álbum, e explicar por que ele teve uma repercussão tão estrondosa nas redes sociais. Se liga! Então, Rafa, eu acho que repercute, em primeiro lugar, porque é a Beyoncé, é uma das artistas mais relevantes do mundo hoje, então, de qualquer forma, com qualquer estratégia, ia repercutir. Mas esse disco, especialmente, ele tem um conceito muito forte, muito claro, muito fácil de entender. o renascimento, depois dessa dificuldade da pandemia. Então, isso torna mais fácil de retrabalhar, de pegar as histórias e fazer outras brincadeiras. Em especial, esse conceito também, eu acho que permite mais essas brincadeiras, porque é um disco mais irreverente, né? A Beyoncé está menos séria, por exemplo, comparado com o Lemonade. Ela faz mais, pega a voz dela e trabalha de jeitos diferentes, às vezes, claramente irônico, às vezes, muito romântico e sensual, às vezes, muito impositivo. Por exemplo, eu gosto muito, você falou do Younique na música de Alien Superstar, eu gosto também do No, que ela fala em American Has a Problem, muito impositivo, assim, No. Ela sabe trabalhar, sabe exatamente o som que ela quer e transforma esses sons nessa festa de Renascença. E isso, na era do TikTok, incentiva muito as brincadeiras, as reinterpretações. Então, eu acho que é isso. E volto ao argumento inicial, que ela é uma artista muito boa e repercute com qualquer coisa dessa qualidade que ela faz. Eu vou ficar por aqui. Até o próximo QMMS. Tchau! Tchau!